e começamos essa transmissão com informações urgentes que acabam de chegar gente um avião acabou caindo aqui no Brasil a gente está recebendo as primeiras fotos e as primeiras informações nesse momento já vendo aqui algumas imagens já já a gente vai dar também mais detalhes a respeito desse episódio né gente ultimamente meu Deus nem para quem tem medo de voar parece que esse medo vai ser acentuado porque tem muitos episódios infelizmente aí envolvendo aeronaves vamos trazer para você também gente após triste notícia a apresentadora Sônia Abrão da Rede TV é obrigada a tomar uma atitude limite aí em relação ao programa dela na própria RIC TV a gente vai contar para você o que acabou acontecendo justamente com essa grande comunicadora que chocou muitas pessoas ao não a prazer apresentar o programa dela hoje na Rede TV a gente vai contar para você o motivo e ainda gente a mãe do jogador Daniel Alves decidiu ir lá na cadeia onde ele tá na Espanha e ao sair da cadeia gente a mãe do Daniel Alves que a gente vê aí nessa imagem divulgada pela imprensa a gente lembrando que Daniel Alves ele foi preso né acusado a de ter ali feito atos contra uma jovem de 23 anos da Espanha ela apareceu extremamente abalada e a gente tem também novidades outras informações a respeito desse caso que tá chocando né gente o Brasil inteiro essas e outras notícias após a nossa vinheta roda aí Olá aqui Fernando Borges esse é o TV News no ar não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso basta você clicar no botão preto da inscrição deu seu like desse o joinha você só perde cinco segundinhos só e faz toda a diferença para gente realizar o nosso trabalho e a gente pode conversar também lá no Instagram é o arroba jornalista Fernando Borges Obrigado sempre gente essa situação que envolve o jogador Daniel Alves é notícia não só aqui no Brasil mas no resto do mundo inteiro gente você que não acompanhou o caso há pouco mais de uma semana uma jovem acabou aparecendo na Espanha foi para justiça acusando aí o jogador da seleção brasileira de futebol e que também jogava pelo Puma né que é um time aí europeu de tê-la agarrado no banheiro etc os outros detalhes a gente não pode nem dar tanto por conta justamente das diretrizes do YouTube o Daniel Alves a gente foi lá negou a informação de que tenha feito qualquer coisa contra jovem depois foram aparecendo provas hoje conforme a gente trouxe aqui já na abertura quem foi lá na cadeia para visitar o Daniel Alves foi a mãe dele a gente tem inclusive o momento da imagem da mãe dele chegando aí nesse presídio para visitar esse jogador que era um dos jogadores né é ainda né mais famoso do mundo e o destaque dado pelo saico do Globo Esporte a balada mãe de Daniel Alves se reúne com advogados em Barcelona de acordo com as informações que chegam do site Globo Esporte a mãe do Daniel Alves que a Lúcia Alves esteve nesta quinta feira em Barcelona numa reunião com os advogados do jogador que foi preso na semana passada na cidade e na saída desse escritório a com os advogados ela estava visivelmente emocionada e foi abordada pelos jornalistas que estavam no local questionada por uma repórter enquanto caminhava se ela acreditava ou não na inocência do filho ela disse que sim que acredita nessa balançou a cabeça né assertivamente dizendo que sim que confia na inocência do Daniel Alves mas se a mãe ainda confia parece né que a esposa mudou um pouco aí de posicionamento nas últimas horas a esposa do Daniel Alves a gente lembra é uma modelo espanhola né e ela chegou né a fazer publicações inicialmente a favor do próprio marido depois ela começou a mudar o comportamento nas próprias ricas sociais e agora já se fala nos bastidores que essa esposa dele pode até gente pedir para terminar de vez o casamento com Daniel Alves porque estaria muito abalada e especialmente pressionada afinal ela é modelo as marcas que pagam aí essa a modelo para atuar para estarem lá na passarela tão pressionando muito a mulher do Daniel Alves diante dessas acusações não poderia ser diferente a apresentadora Sônia Abrão é um dos nomes mais conhecidos né da televisão brasileira mas infelizmente mais notícias também atingem a jornalista e hoje quem sintonizou né quem pegou controle remoto e ligou lá na Sônia Abrão no programa tarde a sua que ela comanda na rede TV notou que a comunicadora né não estava à frente da atração que tinha inclusive quem tava substituindo a Sônia Abrão é o jornalista Vladimir Alves né que já tinha inclusive substituído a própria Sônia Abrão né em outros momentos quando a comunicadora ficou doente a gente mais cedo já tinha trazido aqui algumas informações ontem à noite a Sônia Abrão comunicou aos seus fãs aos seguidores né que a seguem nas redes sociais que tá vivendo aí um momento extremamente difícil da sua vida após a morte da mãe dela a dona Cecília Abrão já era idosa né tinha mais de 80 anos até o momento a causa oficial da morte da mãe da Sônia Abrão não foi revelada mas claro né que a Sônia a Sônia ficou muito abalada muito triste no começo do programa o a tarde a sua sem a Sônia Abrão o próprio Vladimir Alves trouxe né a motivação pela qual a Sônia não estava no programa disse que era um momento triste obviamente para todos que estavam ali na chamada roda da fofoca mas que iriam tentar substituir aí a mãe da comunicadora com todo o garbo elegância e fazendo né o que a própria Sônia Abrão é a sempre fez de melhor que é trazer ali informação entretenimento boas notícias né que a gente precisa também para também trazer informações mais leves a gente claro deseja mais uma vez nossos sentimentos aí para essa grande comunicadora que faz parte da rede TV muito triste né gente e agora chega uma informação que a gente abriu aqui o programa trazendo a respeito de uma queda gente de uma aeronave e é mais um avião que acaba caindo dessa vez gente aqui no Brasil em olha só as informações que chegam confirmadas dessa vez olha só as imagens gente os detalhes também são impressionantes de acordo com as informações esse aviões esse avião aí e ele foi perdendo controle é acionaram um paraquedas que tinha nesse avião a no momento da queda as informações são dadas pela CNN Brasil tá aqui olha só avião 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 cai na serra de Santa Catarina isso aconteceu em lajes tá gente de acordo com as primeiras informações na serra catarinense segundo as informações não se sabe ainda a motivação pela qual né é esse avião ele foi perdendo altitude foi caindo as duas pessoas que estavam a bordo acionaram esse paraquedas né que tava aí atrás desse avião tentaram fazer aí um pouso de emergência foram chamados socorristas né a ali para região para levarem essas pessoas para um hospital próximo ali em lajes mesmo Santa Catarina e a pesagem que das imagens coisas impressionantes e da notícia que sempre assusta a gente graças a Deus essas duas pessoas que estavam na aeronave só tiveram escoriações ou seja machucados leves é a mão de Deus foi um verdadeiro milagre